Fala aí pessoal, tudo bem? Mais um Tira Tema, que vamos falar dessa vez de CGP. Vamos ver aqui a etapa da Dinamarca, que foi na Metal Race, foi nessa montagem do gate de Barnavento, entre o barco inglês do Ben e o barco japonês do Nathan, o australiano Nathan. E vamos ver o que aconteceu. Muita dúvida, o pessoal não sabe, não entendeu o que o Ben Ali foi penalizado. Vamos escutar aqui uma das mensagens que eu recebi logo depois do evento. Eu, Zé Paulo. Fala aí Zé. Blu, Zé Paulo, conta aqui um negócio para mim. Você postou no teu Instagram uma foto daquela última regata agora do CGP, na decisão em que o árbitro penalizou o Ben Eisley, por ele vir com direito. E até onde eu entendo, na boia de barlavento, que são a muras opostas. A pessoa que vem por dentro não pode nem cambar. Mudou isso? Por favor, me esclareça, porque eu estou mais perdido que cego em tiroteio, irmão. Muito bem, Zé. Você, Zé Paulo, conhece as regras de regata. Diz que foi um mundial de laser, três olimpíadas nas costas, grande vejador de match race. Ele conhece as regras e achou estranho com razão. Por que o Ben Ali foi penalizado? Vocês vão entender. Só aqui no regras de regata tem a explicação. Já procurei tudo, ninguém explicou, tá? E o Ben Ali está reclamando a peça aí nos Instagrams da vida, nas mídias sociais, milhões de mensagens. Ninguém entendendo por vários motivos. Vamos começar aqui. É coisa básica. Então, Zé Paulo, você não entendeu errado, não. A regra, para nós normais, continua a mesma, tá? Então, a regra 18 não se aplica entre barcos e muras opostas, né? Numa perna em contravento. Então, você está certo, né? Então, na perna em contravento, o barco amarelo e o barco azul, né? Não tem direito, o azul não tem direito a espaço na marca. Ele tem direito de passagem ao parco amarelo, a morada em Boreste. Então, isso continua valendo aqui no nosso regato. Só que no CGP, essa exceção da regra 18, eles apagaram. Então, o parco azul na CGP vai ter direito a espaço na marca, tá ok? Então, vamos escutar aqui, vamos perguntar ao Merle, o que você achou aí dessa penalidade? Vamos escutar ele. Sim, a última corrida foi um pouco de choque, realmente. Nós não tivemos um bom começo, os Aussos saíram bem, para ser honestos. E nós conseguimos acertar os japoneses, e aí o umpires já chegou um um dos melhores calls que eu acho que eu já vi. Eu normalmente não me engano muito sobre umpire calls, mas isso foi um pouco de choque. E é um maluco que ele não perdeu a corrida para nós, e provavelmente perdeu a corrida para os espectadores também. Mas, você sabe, eles estão lá para fazer um trabalho, não é fácil para eles. Então, vamos ver esse incidente que ele reclamou tanto, né? Vamos ver a montagem da marca, né? Está australhando aí, já está vindo aqui. Repara que o japonês vinha com um pedaço ali, um pouquinho na frente, 18 metros na frente. E o Penhane tinha que dar espaço na marca. Ele deu, está praticamente fora ali da zona, né? E o povo protesto. Tom Slingsby, na Austrália, saída do GP. Isso vai ser crucial agora, o Japão está se separando para o outro lado da cor, podem encontrar um melhor ganho que o Tom Slingsby? Esse é o umpire, Penhane, GBR, relativo ao Japão, Penhane, GBR, relativo ao Japão, não dando espaço na marca, não dando espaço na marca. Então, eles estão falando aí que deram espaço, espaço que ele queria, né? Ele falou ali, mas ele falou de palavras mais bonitinhas ali também. E então, o que vocês acharam? Comenta aí, se tinha espaço para o Australianças entrar ali, não tinha, né? Vamos analisar daquela situação. E tem coisa mais interessante aí, porque eu... Repara só que depois que aconteceu, a penalidade no CGP não é dar duas voltas, é ficar para trás do outro barco. E o barco japonês foi para o lado errado, ficou sem medo, ficou rondado ao contrário. Olha como ele está dando de lado aqui, ó. E... E ficou muito para trás. Então, o Beryl tem que voltar isso tudo aqui para pagar a penalidade, né? Então, o pessoal criticou, talvez. Será que o Australiano fez de propósito, foi para o lado errado ali, ficar no lado de lado para ver se a regata passa? Olha o que ele falou aí, hein? Aqui está, mais uma vez. Vocês acreditam com o call? Com as regras, eu acabei com o call, o espírito da decisão, eu não estou totalmente seguro que o Outridge vai ever tentar voltar lá. E eu acho que ele já jogou um movimento profissional, é um bom movimento dentro das regras, mas é uma grande, grande penalidade para pegar. Então, temos aí o comentário do comentarista de CGP, ele falou, ó, tinha espaço para ele se meter ali, e o que aconteceu, né? Porque que o Beryl, bem chateado ali, demorou muito para pagar a penalidade, para parar o barco, e acabou tomando uma outra penalidade, né? Então, teve também uma discussão, esse tipo de penalidade no CGP, né? Porque já passou, o Beryl deu uma perna, agora uma perna e meia para pagar, e é menos chance de ele passar o japonês, né? Repara só, então, os aparelhos tem no computador exatamente, essa linha aqui roxa, tá vendo? Que é 50 metros atrás do barco japonês, repara só que ele ainda não pagou, o japonês agora pagou bem ali, mas mesmo assim não foi para trás, vamos voltar ali, já já ele vai pagar, vamos ver aqui, vamos botar o som aqui do outro. Então, não posso tralhar ela. Ainda está, mas não ganhou? Ainda não, não ganhou, E a decisão é essa, tinha espaço na marca ou não tinha? Então vamos analisar aqui, uma coisa importante para vocês entenderem é o seguinte, não tinha nenhuma regra que obrigasse o japonês a navegar o rumo correto, não existe nenhuma regra, existe por exemplo na regata de floatier tem 18.4, tem a regra que se você interno tem que dar o japonês para a marca, você tem que dar o japonês, na própria Seus GP tem uma regra que o cara não pode passar na marca, assim como no match race você não pode passar na marca, mas ela não se aplica para a marca de gate, vou mostrar aqui ó, aqui em baixo é 18.3B, então se o barco interno tem que cambar ele não pode para navegar o rumo correto, ele não pode ir mais longe da marca do que necessário para navegar o percurso, só que essa 18.3B não se aplica a gate, não tinha nenhuma regra que obrigasse o Nathan a trabalhar no espaço que o BR estava dando, certo? Então, obviamente quando você passa, você está usando um espaço que você não precisa, você tem que cumprir outra regra, ele não pode chegar aqui e encaçapar o BR, porque realmente ele tinha espaço, mas o problema é que ele nessa posição, vou te mostrar aqui o que 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 os Umpires viram, tá? Os Umpires tem esse negócio chamado Umpire Booth, que é esse tracking aqui, tá? O Craig, o Craig Mitchell não estava no botinha, ele estava com essa visão aqui, tá? Então assim, o japonês passou da marca, não tinha nenhuma regra, só que nesse momento aqui, repara só, se o japonês quiser ir para o rumo correto, o rumo correto agora é que eu barco para essa marca, mesmo passando o japonês, o inglês estava na frente, cara, tá? Ele não podia seguir o rumo correto, então o inglês tecnicamente não estava dando espaço na marca, certo? Então assim, mais uma vez aqui, então o japonês decidiu postergar a montagem, né? Ou ir para outra marca, mas nesse momento aqui, tá? que tá ali que eu mostrei ali, ele não tinha espaço para ir para a marca, tá? É diferente, não confundo, tá? Então, por exemplo, vamos supor na montagem normal da nossa regata aqui, né? No copo. O azul é interno. Se ele passar do espaço necessário para ele contornar a marca aqui, né? ele vai infringir a regra 11, porque ele é parco de balavento, porque o amarelo deu espaço para ele, tá? O problema não tem nada impedido do verde ir para a marca. Agora imagina o seguinte, imagina o verde errou, passou passou um pouquinho na marca, tá? E aí o amarelo resolve se meter aqui. Se o verde quiser ir para a marca agora, ele teria direito de ir para a marca, cara, tá? Ele teria direito de ir para a marca. E se o amarelo estiver no caminho, o amarelo vai ter infringido a regra 18, que não dá espaço na marca. Então, naquela situação lá, tá? Realmente, o neitor passou um pouquinho na marca, tá? Mas ele não tinha, ele não tinha espaço, tá? Ok? Para, se ele quisesse, né? Ele não tinha espaço para navegar o rumo correto em torno da marca, tá? Então, entendo, então, ainda mais aqui com esse gráfico, aqui mandado ali, ligado aí pelos ampares da CGP, esse gráfico deixou claro que foi uma penalidade, né? Correta, tá? Então, o barco inglês não deu espaço na marca para o barco japonês. Então, ah, agora o pessoal vai achar que, ah, foi sujeiro do Neto, forçou a VAR, né? Se ele quisesse ir para aquela marca, ele podia. É, foi golpe sujo, né? Mas só em regra, o Bern conhece em regra. Eu tenho certeza que ele, ele não tem dúvida que ele fez a regra. Agora tá jogando aí para a torcida, né? O que vocês acham, tá? Você acha que foi desleal essa atitude do Neto de não montar a marca e tentar buscar um pênalti, né? Ou ele só seguiu de acordo com as regras e jogou a regra do jogo? Comente aí embaixo e, de repente, a gente faz um outro aí, um pouco da... A gente já fez um... uma live sobre ética na regra de regra. É um ponto interessante aí. Obrigado aí pela audiência aí e até o próximo Tira Tema. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.